O tempo virou no Rio Grande do Sul, várias cidades registraram temporais com ventos de mais de 80 km por hora. A Lidiane já está aqui pra gente pra falar sobre esse assunto. Boa noite pra você. Essa chuva forte lá do Rio Grande do Sul avança pra outros estados? Por enquanto não, viu, Adriana? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Isso porque a frente fria, responsável por essas tempestades, se afasta para o oceano e aí o risco de temporais diminui. O último dia do outono será de tempo firme na maior parte do Brasil, como vemos aí. Com alerta para baixa umidade no centro-oeste. No norte, a chuva continua forte, principalmente entre o Amapá e Roraima. E tem alerta também pro nordeste, onde chove bastante, não é isso? Sim, Adriana, temos alerta. Olha só, as ondas devem atingir até 3 metros e há risco para alagamentos entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. A despedida da estação vai ser quente na maior parte do país. Em Florianópolis, máxima de 25, em Vitória faz 27, 34 em Cuiabá e em Teresina e até 32 graus em Belém. No Rio de Janeiro, sol com 27 graus. Em Goiânia, até 30, Palmas 31 e em São Paulo, calor de 26 graus. Mas amanhã eu volto com mais detalhes sobre a nova estação que começa no sábado. Tá chegando, vamos passar bem por esse inverno. Até amanhã, Adriana. Obrigada sempre. Tchau.